Fui no sol de verão, numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar, sob a luz das estrelas Ele não sei o seu nome, eu escrevi na areia A onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero te dizer adeus Sem você não ficar sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Foi o sol de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em dores de luar Sobre a luz das estrelas Ele não sei o seu nome, eu escrevi na areia E a onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia o meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero te esperando Não quero dizer adeus Sem você não ficar sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Amém. 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 Amém.